O que é o Python? Eu sou o Paulo Silveira. E eu sou o Guilherme Silveira. E Python é uma linguagem de programação cada vez mais na moda. E que não é de agora, não é, Guilherme? É, já tem alguns anos que vem crescendo a adoção de Python no mercado. E eu acho que o que é muito legal também é que antes da gente utilizar ele no mercado, é muito fácil de você utilizar dentro de casa, em coisas suas do dia a dia, para se acostumar, caso você ainda não esteja programando no dia a dia. Pois é, porque muita gente vai para o Python por causa da web, e os frameworks famosos da web, como Django e Flask, ou por causa do Data Science, por causa do Scikit Learning, ou Pandas, ou NumPy. Mas o que parece é, se você está assistindo a gente e está interessado no Python, a grande sacada é que você pode usá-lo como uma linguagem de script e aprender de uma maneira muito mais tranquila, em vez do que já cair nesse mundo de um monte de bibliotecas, em vez do que você cair no Python, já com essas bibliotecas pesadas e super interessantes, que podem assustar um pouco no começo, você pode usar o Python para trabalhar em casa de maneira com scripts, não é mesmo? Para resolver alguns problemas pequenininhos, de arquivo, é muito bacana mesmo. Claro, o exemplo clássico eu acho que é, você tem vários arquivos em um diretório e você precisa fazer alguma coisa com eles, né? Você tem várias fotos, vários arquivos por qualquer motivo, e você quer não só mover eles, né? Mas renomear todos eles e fazer alguma tarefa com todos eles. Fazer o thumbnail das imagens. É, então é super fácil de fazer esse tipo de trabalho com Python, né? Vai acabar utilizando uma biblioteca, né? Então, vai utilizar o Pillow, por exemplo, para trabalhar com edição de imagem, reduzir ela, mas é super simples, sabe? Para cada arquivo dentro de um diretório, abre a imagem, faz o resize, salva o arquivo. Acabou, cinco, seis linhas de código, você tem isso feito para você. É muito fácil de você começar a automatizar certas tarefas que você precisa no dia a dia. Então, se você está sempre usando Node.js e JavaScript para esses scripts, tem a oportunidade de começar com Python e aprender essa linguagem que realmente nasceu no século passado, no milênio passado, e que tem ganhado muita adoção. A verdade é, teve a fase web que ganhou muita exposição, e agora com o Data Science florescendo e tendo muita vaga de emprego, as bibliotecas principais costumam ser lançadas e escritas primeiro em Python, não parece ser assim? Principalmente nessa área de Data Science e Machine Learning, sim. A maior parte tem saído em Python primeiro, até porque você já tem todo esse ambiente com muita infraestrutura, muita biblioteca, muita coisa pronta. Então, é mais fácil você já utilizar isso, e se aquilo funciona, se aquilo estoura, se aquilo dá certo, acaba migrando para outras linguagens que podem dar suporte. Mas hoje, Python com certeza é a primeira para Data Science e Machine Learning. E para quem vai brincar com a linguagem, quais são as características principais dela? Porque todo mundo que começa com Python ou fala, fala, ah, aquela linguagem que não tem abre chaves, fecha chaves, e tudo é no tab, nos espaços, para definir o que está dentro do que, o que está aninhado com o que. Mas, obviamente, essa não é uma das características principais. É orientado ao objeto ou não é? É funcional ou não é? Fica no meio termo a tipagem dela, se a gente declara o tipo de variável ou não. Quais são essas principais características para quem está interessado em uma linguagem nova? Você pode utilizar Python de uma maneira orientada a objetos. Você pode criar classes, seus objetos, seus métodos, herança e várias outras coisas. Tranquilo, dá para trabalhar dessa maneira. Você vai encontrar várias bibliotecas disponíveis, vários módulos que utilizam a orientação a objetos para organizar o código. Maravilha! Como o Pandas vai ter várias coisas do gênero. E você vai encontrar bibliotecas que tentam utilizar mais do paradigma ou de características de programação funcional. Ou você pode utilizar outras bibliotecas como FK Learning e bibliotecas que são específicas com uma maneira de programar funcional para resolver problemas de Machine Learning. Então, você tem bibliotecas e você pode programar das duas maneiras. É claro que programação funcional, quando a gente fala, tem diversos aspectos que cada linguagem aborda de uma maneira diferente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de notabilidade, por padrão no Python, as várias bibliotecas e as várias coisas que você cria não vão ter notabilidade. Então, se você quiser ter os vários benefícios de funcional com imutabilidade ou de O com imutabilidade, você vai ter que correr atrás na unha porque não é o padrão da linguagem. Então, essas são algumas características de funcional e orientação a objetos que o Python suporta. Bem, então, acho que tem esse mundo da web, do Django, do Flask e outros frameworks web que eu conheço muito pouco, mas que tem uma grande adoção. Tem esse mundo do Data Science Machine Learning, com Pandas e essas bibliotecas que o pessoal do Python é muito forte. Agora, uma coisa que eu sempre vejo, vejo as pessoas compartilhando, além de compartilhar repositórios e código em Python, eu vejo o tal do Jupyter Notebook. O que é esse Jupyter Notebook e por que está tão na moda? Por que aparece tanto? É super legal o Jupyter Notebook porque ele é a popularização do código jogado. E é meio bizarro, né? Porque o código jogado, sabe quando a gente escrevia aqueles scriptzões que faziam um monte de coisa e você sai escrevendo o código todo num arquivo só, sem dó, escreve as várias coisas e pronto. Esse é o seu programa. Então, a gente tem uma visão, hoje em dia, super negativa desse tipo de arquivo, né? Mas o Jupyter Notebook é isso, só que de uma maneira um pouco mais educada, ou bem mais educada. Então, você vai escrevendo o seu código como se você estivesse escrevendo num caderno. Vai escrevendo o seu código, várias linhas, como a gente escrevia num arquivozão. A diferença é que você vai executar por partes. Então, você executa uma primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. Pode ser por linha, pode ser por bloco, pode ser o que for. Então, você vai vendo o resultado e vai acompanhando esse resultado. Como se fosse uma crise de bugs, deixa eu colocar aqui e eu termino o programa antes porque eu não quero que ele continue, porque eu só quero ver se até aqui já deu certo. Pode, você pode utilizar dessa maneira, né? Então, você tem, sei lá, essas cinco linhas de código que a gente comentou antes, você escreve elas uma por linha e vai executando uma a uma para vendo o resultado temporário. Dá para fazer isso. Esse aqui, lê os nomes dos arquivos, esse aqui faz o thumbnail das imagens, esse aqui pega as imagens e vê quais são semelhantes umas às outras. Isso deixa separado por facilidade. E isso seria uma maneira, por exemplo, mais de explorar, né? E ver se o seu código está funcionando. E depois que você viu que está funcionando, nessa situação específica, provavelmente você extrair para um arquivo, para depois você chamar da linha de comando. Então, algumas vezes o notebook é utilizado para explorar a situação, explorar o que você quer fazer, etc. Mas tem empresas e pessoas que utilizam em outras situações. Por exemplo, ah, tem um bug que... Não é um bug, mas tem certas situações que acontecem no meu banco de dados, que, por exemplo, na Alura, um aluno fica com a data de matrícula anterior à data de entrada dele na plataforma, por qualquer motivo estranho. Então, isso acontece de vez em quando. Não acontece, tá? Mas, por exemplo, então a gente pode... Em vez de a gente ter um scriptzinho, ponto pai, que faz isso, a gente coloca isso no notebook. Por quê? Porque ele serve para corrigir um bug que aparece de diversas pontas e a gente não sabe por quê. E a gente pode... Basta executar, basta digitar lá o nome do usuário, o nome do usuário e executa aquele passo a passo para ver se está tudo ok. Então, tem gente que utiliza o notebook como uma maneira de corrigir coisas pontuais que acontecem no seu sistema. E, além dessas partes que você pode deixar bem claras, você pode deixar textos explicando o que a gente está fazendo, né? Tem aquele tal do literate programming, que as pessoas chamam de a gente tentar deixar um código mais legível. E parece que isso tem ganhado muita tração entre o pessoal de cientistas de dados. Com certeza. Então, no Jupyter Notebook, você pode colocar textos por padrão, você coloca a marca que dá uma vontade, e você pode colocar até componentes visuais. Então, ah, quer que a pessoa selecione um arquivo no sistema operacional dela? Dá para colocar? Ah, um componente, aí ele vai clicar e vai selecionar e fazer o upload do arquivo. Tem uma carinha web já. Tem uma interface gráfica, como é HTML, vai ter interface gráfica, vai ser via HTML. Mas botões, formulários, etc., você consegue criar e interagir, seja com o sistema operacional, seja com a interface gráfica do usuário. Bom dia, que tipo de estatística você quer hoje do seu programa Pipe? Você quer usar a média ou a mediana? Dá para fazer um checkbox? Dá para fazer e dá para fazer a reação automática, né? Você clicou em um, ele atualiza o gráfico, clicou em outro, ele atualiza. Você tem a resposta ali, você não precisa dar shift, enter de novo, sabe? Então, ele vai para muitos lados, né? Isso só o Jupyter Notebook. E depois você pega o Jupyter Notebook e coloca no cloud. Então, tem ele sendo servido em vários lugares. O Google tem as próprias instâncias, o Kaggle, etc. E tem também como integrar o Jupyter Notebook com a IDE, porque provavelmente você vai querer não só escrever esse código, às vezes você quer utilizar um código que está em um outro arquivo. Então, existe o Jupyter, acho que é JupyterLev, se eu não me engano o nome, que você instala que ele é meio que um IDE com o Jupyter. E existe a integração do Jupyter com o VS Code e outras ferramentas. Então, vai indo para vários lados o Jupyter. E saiba que no podcast aqui do hipsters.tubo, que é o hipsters.tech, o episódio de Python é um dos mais ouvidos. E a palavra Python é a mais buscada dentro da plataforma da Alura. Se você está começando com Python ou quer se aprofundar nessa linguagem que está totalmente estourada, não deixe de conhecer as dezenas de cursos que a gente tem envolvendo Python, Machine Learning, Data Science na Alura. E hoje você tem 10% de desconto acessando alura.com.br barra promoção, barra hipsters tube. Nem você sabia isso. Precisa fazer mais ciência de dados lá na Alura. Precisamos procurar mais Guilherme Silveira lá. Para subir o seu nome no ranking. Fica a dica. Tchau. 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 Tchau.